Você aparece pra você essa continha aqui, 2023 ao quadrado menos 2022 ao quadrado. Você consegue fazer isso de forma rápida? Se você já começou a armar a continha 2023 vezes 2023, já para por aí, porque você tem uma forma muito mais fácil de fazer isso daqui. Você tem que lembrar de uma fatoração na matemática. Qual é a fatoração? Essa daqui, ó, se liga. A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse A e B sejam qualquer número. Isso daqui é uma fatoração muito conhecida. Você pode escrever isso dessa forma aqui, assim, ó. Ou seja, o que a gente tem aqui é exatamente isso. A gente tem um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. A gente pode fatorar isso daqui dessa forma aqui, assim. Então, como é que vai ficar isso daí, ó? Vai ficar 2023 menos 2022, né, vezes 2023 mais 2022. E isso aqui vai dar 1 pra gente, né? 2023 menos 2022, isso aqui vai dar 1 pra gente. 2023 mais 2022 dá pra fazer de cabeça, né? Vai dar 4.045. Então, essa continha aí dá 4.045. Se eu fizesse a continha com a multiplicação, ia demorar muito mais do que desse jeito, usando a fatoração que você aprende quando você começa a estudar matemática.